A CIDADE NO BRASIL 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 Não dá pra matar, não dá pra matar Olha aí, ó Você vem pra trás, ó Marrando aqui, Deus Você tem Tinha a mão Você, Ramon Vai a bola aqui, um em cima lá Vai, fúbita, cara Eita Botazeiro, caralho Pega aqui, pô Ficou, vim nela, é Toma Valeu, valeu, Pitak Sim, mas Pitak, você pode jogar Tá lá na casa Vou jogar mais Ficou a minha puta Chega nessa coca-cola toda Vai, vai, vai Calma Por cima mesmo, por cima dele Se quiser, se quiser, se quiser, não passa ninguém aí. Bota um, vou aqui, ó. E aí, garoto. Valeu, Kilo. Valeu, Kilo. Valeu, Kilo. Valeu, valeu. Valeu, Kilo. Vai lá, Kilo. Vai, joga pra jogar. Jogado. Porra! Fugiu, tá bom. Tá bom. A gente tá fazendo de quê? A gente tá fazendo de quê? O negocio, ó. De cima. Vai, Kilo. Vale pra mim ali. Valeu, Kilo. Valeu, Kilo. Valeu, Kilo. Valeu, Kilo. Eu vou, Orlando. Se eu pego de mão ali, ele marca. Valeu, valeu. Por isso que eu não paguei, eu chutei pra frente. Boa, amigo. Vai sair. Ô, Kilo. E agora? Vai, Kilo. Vai, Kilo. Vai, Kilo. Vira, foi, Kilo. Ó, ladrão lá. Caramba. Vira, vai, coxa. Vai, vila, vai. O que é, velho? Vira, vila, vila, vila. Protetor. Não, não, vila. Vila, vai, vila. É, vila, vila, vila. é um pouco Orlando se ela for uma traga você vai já vai lá pra já para a minha linha exatamente esse dia olha aqui pra produzir 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 olha aqui olha aqui olha aqui olha a chegada de vida olha aqui e aí p�ophobia que tu eu não aguento eu pegou? pegou? não viu pai nenhum deles vem de cima não veio ele que tinha que vir no quadro se eu to me arrebentando minhas costelas doendo eu não ia arrebentar aqui dentro do quadro oi 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 uma birrada oi 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 o oi oi o o o o o o o o o